Senhores passageiros, decolagem autorizada, aqui quem fala é seu comandante Kaiser, obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é 19 de março de 2022, estou aqui na rodovia estadual LMG 760, para lá BR-262, uns 22 quilômetros aproximado daqui para lá, já fiz um vídeo lá na frente, essa curva aqui, uma curva quase de 90 graus, olha para você ver, tem aqui na frente, ela faz, vou mostrar aqui, lá na frente está a bateria de fones, a entrada, lá na frente tem entradinha que vai para a firma Araújo, reta, tem a grande reta do requerente, eu virando para cá, vou virar sentido Timoteo, aqui ó, vou virar para cá e mostrar essa curva aqui ó, como que é, olha aqui a curva, vou dar mais um, um rézinho aqui para vocês terem uma ideia ó, olha essa curva, e eles estão tirando um grau nela ó, ela é 90 graus né, olha essa curva, olha essa curva, é 90 graus, cara, é 90, eu acho que não, é 90 graus, é 90 aí ó, se eu olhar daqui ó, daqui eu estou vendo o drone cara, estou vendo o drone, aí ó, para a direita Timoteo, para a esquerda BR-262, pessoal lá, hoje é sábado, já é quase 15 horas, estão trabalhando, não pode esperar, está vendo aí ó, chique demais né, está ficando top aqui, o assalto está ali ó, está logo ali ó, mostrar para vocês daqui a pouco, olha lá, aquela parte lá que nós estão vendo, tem a lagoa ali, a água pé ó, já começa a aparecer um pedacinho dela, olha lá ó, dá uma virada aqui, esse aqui é um vídeo rapidinho tá, olha para você ver lá embaixo, Baixa Verde, essa outra lagoa aqui, como é que é o nome dessa outra lagoa aqui, essa aqui é uma outra lagoa, esqueci o nome dessa lagoa aqui, tem no papel aqui, agora eu não vou conseguir achar não, lá embaixo está a Lagoa Verde, aqui está a água pé, show de bola né, e é mata que não acaba mais, aqui é aquilo ali, aqui tem uma lagoa preta aqui, vamos voltar aqui para a estrada aqui ó, cadê a estrada, aqui é muito alagado, está vendo ó, a estrada está aqui ó, muito alagado aqui ó, ali eu já fiz vídeo, vamos voltar aqui ó, estou ficando doido aqui ó, descer aqui ó, eu queria mostrar essa curva aqui galera, essa curva 90 graus, vamos chamar ela curva de 90 graus, tirando um pedacinho nela aqui ó, para melhorar, tá vendo aqui ó, estão fazendo os cortes nela aqui ó, fazendo os cortes nela aqui ó, então o serviço não está parado não cara, hoje que é sábado né, tem pouca gente trabalhando, tá? Gostou do vídeo? Dá o like, esse aqui é um vídeo rapidinho, só para mostrar aquela curva ali, dá o like tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva! Abraço! O próximo vídeo é lá ó, A Mótinha vem aí ó, A Mótinha vem aí ó! A Mótinha vem aí ó, Obrigado.